Um passo importante e essencial no início da customização de sua loja virtual é o gerenciamento de loja. O que significa isso? O Magento permite que você crie sublojas, cada uma com sua característica, seja ela de design, forma de pagamento, linguagem e etc. Clicando no menu sistema e indo na opção gerenciar lojas, o Magento nos mostra três opções, criar website, criar loja e criar visão. Executaremos então as três etapas na ordem mostrada. Clicando em criar website, vamos entrar com as informações solicitadas. Por exemplo, o nome de nosso website, que seria PlayCursos. O código, poderíamos usar PlayCursos, tudo junto e minúsculo. E a ordem de exibição, que nesse caso não precisaremos informar. Vale ressaltar que no nome escolhemos a palavra PlayCursos, mas você não precisa necessariamente utilizar o mesmo nome de sua loja virtual. Podemos clicar em salvar. Podemos observar na lista que o site PlayCursos já aparece. Vamos criar agora uma loja dentro do website PlayCursos, clicando no botão criar loja. Vamos escolher em que website essa loja estará, clicando no drop down e escolhendo na lista, em nosso caso apenas PlayCursos. O nome de nossa loja, que poderia ser Loja PlayCursos. Na categoria principal, clique no drop down e escolha a opção default category. Clique no botão salvar. E na lista mostrada, já observamos que a loja PlayCursos já está relacionada com o website PlayCursos. E finalmente, clicando no botão criar visão, e vamos entrar agora com as informações solicitadas. Clicando no drop down relacionado a loja, vamos escolher a loja PlayCursos. Vamos definir um nome para a visão, que seria visão Loja PlayCursos. Podemos definir um código. Visão PlayCursos, tudo em minúsculo e tudo junto. Na opção status, clique no drop down e escolha ativado. E novamente, não precisamos entrar com nenhuma informação no campo ordem de exibição. Clicando no botão salvar, e nossa lista já aparece completa, com uma visão de loja, dentro da loja PlayCursos, no website PlayCursos. Dessa forma, você pode se organizar melhor, criar micro segmentos dentro de sua loja virtual. Tendo assim multifuncionalidades em seu projeto de e-commerce, utilizando o Magento.